Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque durante essa semana. Brasileiro está comendo mais e melhor. A quantidade de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar continua caindo desde 2004. Presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer são diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Aumenta o acesso às universidades. O número de pessoas com curso superior quase dobrou em nove anos. O Notícias da Semana começa agora. O brasileiro está comendo mais e melhor. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre segurança alimentar do IBGE. No Brasil, o percentual de residências que tem algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, caiu de 30,2% em 2009 para 22,6% em 2013. Isso significa que mais brasileiros têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. No caso da insegurança alimentar grave, o número de residências que sofrem com o problema caiu pela metade, principalmente na área urbana. Restaurantes comunitários como esse são uma das políticas públicas adotadas para garantir o acesso à alimentação em cidades com mais de 100 mil habitantes. A pesquisa do IBGE também revela que de 2004 a 2009, a ONU é o tempo que a gente pega, gasta tudo, né? Então a gente vem almoça, chega em casa só para deitar, dá até um café, chega em casa e se deita, dorme à vontade. E o meu é com um real, hoje em dia você não compra nem pão. A minha opinião é mais pelo preço, né? De um real que as pessoas vêm e é boa a comida. A pesquisa do IBGE também revela que de 2004 a 2009 aumentou o número de domicílios em segurança alimentar em todas as regiões do país. O maior avanço foi no Nordeste. E quanto maior o nível de escolaridade, melhor a qualidade da alimentação. Segundo a pesquisa, em 2013, 13,7% dos moradores com 1 a 3 anos de estudo não se alimentavam de forma adequada. Para os que estudaram 15 anos ou mais, o percentual de insegurança alimentar cai para 1,2%. A pesquisa do IBGE revela também que a insegurança alimentar é maior em domicílios chefiados por mulheres pretos ou pardos e que a maioria das residências nesta situação tem rendimento per capita de até um salário mínimo. Os dados completos do estudo podem ser acessados no site do IBGE. E falando em alimentação, o Brasil registrou safra recorde em 2013. Foram mais de 188 milhões de toneladas colhidas, um aumento de 16% em relação a 2012. A pesquisa do IBGE levantou dados de 64 culturas produzidas no país. As safras de soja e milho foram as maiores desde que a série histórica começou a ser feita em 1970. 82 milhões de toneladas de soja foram colhidas no ano passado. Já a safra de milho foi responsável por mais de 80 milhões de toneladas. Soja, cana-de-açúcar e milho responderam por quase 60% do valor total da produção agrícola brasileira no ano passado. Esse valor foi de mais de 230 bilhões de reais em 2013, um aumento de 14% em relação a 2012. Segundo o IBGE, o aumento da safra colhida e do rendimento da lavoura ocorreu por dois motivos. Pelos bons preços praticados no mercado e pelas condições climáticas mais favoráveis, como por exemplo, o verão chuvoso no centro-oeste. O município com maior produção agrícola no país foi Sorriso, no Mato Grosso, com destaque para a soja. Logo depois vem Cristalina, em Goiás, com o tomate. E na terceira posição do ranking, aparece São Desidério, na Bahia, com algodão em caroço. O estado de São Paulo liderou a produção nacional em vendas, com as maiores colheitas de cana-de-açúcar e laranja. O Paraná ocupa o segundo lugar no valor da produção, graças ao aumento da safra da batata inglesa e da cebola. O Mato Grosso ficou na terceira posição, com destaque para a soja e o milho. Quase 70% das obras de integração do Rio de São Francisco já foram concluídas. Assim que ficar pronto no próximo ano, o projeto vai levar água potável para quase 400 municípios do Nordeste que sofrem com a seca prolongada. O projeto de integração do Rio de São Francisco está de acordo com o cronograma previsto, segundo o Ministério da Integração Nacional. Até o mês de novembro, quase 70% das obras foram concluídas. O restante já está contratado e em andamento. A integração vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca prolongada em 390 municípios do Semiárido. O empreendimento é considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. São 11 mil trabalhadores distribuídos pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A integração está organizada em dois eixos de transferência de água. O eixo norte, que vai levar água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte a partir da captação no Rio São Francisco, próximo à cidade pernambucana de Cabrobó, e o eixo leste, que vai beneficiar as regiões do Agreste de Pernambuco e da Paraíba, com a captação de água do Lago da Barragem de Itaparica, no município de Floresta, também em Pernambuco. Ao todo, as obras projetadas têm 477 quilômetros de extensão e devem recuperar 23 açudes. São quatro túneis, 14 aquedutos, canais que conduzem a água, nove estações de bombeamento e 27 reservatórios. A conclusão está prevista para 2015. Aumentou a presença de alunos mais pobres nas universidades brasileiras e quase dobrou o número de pessoas com curso superior. É o que mostra a síntese de indicadores sociais do IBGE, que leva em conta os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. Os brasileiros estão frequentando cada vez mais os bancos das universidades. Entre 2004 e 2013, a proporção de pessoas com idade entre 25 e 34 anos que têm ensino superior praticamente dobrou, passando de 8,1% para 15,2%. Os dados da pesquisa também revelam que os mais pobres estão tendo mais acesso ao ensino superior. Passaram de 1,4% para 7,2%. Enquanto isso, os estudantes com maior poder aquisitivo deixaram de ser maioria tanto nas universidades públicas quanto nas particulares. De acordo com o IBGE, esse avanço é o reflexo de um conjunto de políticas públicas, como o sistema de cotas, a ampliação das universidades e do número de vagas em todo o país, o FIES, que financia até 100% do curso para estudantes com baixa renda, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, de acordo com a nota obtida no Enem e a renda familiar do candidato, e o próprio Enem, que também é usado para o acesso às universidades públicas. Desde 2005, o ProUni ofereceu 1,4 milhão de bolsas de estudo. Já pelo FIES, de 2010 a 2014, foram firmados 1 milhão e 88 mil contratos, resultando em mais de 28 bilhões de reais em financiamentos de curso superior. A escolaridade média da população de 25 anos ou mais também cresceu entre 2004 e 2013, passando de 6,4 para 7,7 anos de estudo. Esse aumento foi maior entre os que tinham os menores rendimentos, que elevaram de 3,7 para 5,4 os anos de estudo. Os dados também mostram que diminuiu o atraso escolar entre os estudantes mais pobres, se comparado com os alunos da outra ponta com maior poder aquisitivo. A distorção idade-série, que era 4,3 vezes maior que a taxa dos estudantes mais ricos, passou para 3,3 vezes. Um levantamento inédito aponta os serviços do Sistema Único de Saúde, mas procurados por quem tem plano de saúde e quanto foi pago pelas operadoras ao SUS por esses serviços. Os partos lideram os procedimentos mais procurados na rede pública. De acordo com a lei, as operadoras de plano de saúde devem restituir ao Sistema Único de Saúde as despesas de um eventual atendimento de pacientes que tenham cobertura privada. A fiscalização é feita pela ANS, Agência Nacional de Saúde, suplementar. Caso a operadora seja notificada e não realize o ressarcimento, ela tem o nome inscrito na dívida ativa da União. Nesta terça-feira, a ANS e o Ministério da Saúde divulgaram um mapeamento inédito sobre as operações de ressarcimento ao SUS. Dessa forma, segundo a agência, é possível saber em quais casos pessoas com plano de saúde mais precisam utilizar o SUS e também induzir as operadoras a melhorarem os serviços prestados. Os dados são dos anos de 2008 a 2012. Entre os procedimentos mais procurados, partos, normal e cesárea ocupam o primeiro lugar, seguido de tratamento para pneumonia ou gripe e diagnóstico e atendimento de urgência em clínica médica. As mulheres são maioria entre os usuários de planos de saúde que procuraram o SUS, 58,1%. Em relação à faixa etária, pessoas entre 25 e 34 anos compreendem a maior parte dos beneficiários atendidos. Em quatro anos, houve cerca de 1 milhão e 220 mil notificações de autorização de internação hospitalar. Os atendimentos de urgência e emergência predominaram, representando 68,46% do total. A região sudeste apresenta o maior volume de atendimentos, seguida da região nordeste, sul, centro-oeste e norte. Neste ano, até o mês de novembro, foram arrecadados mais de R$ 335 milhões em ressarcimento ao SUS, volume mais de 80% maior do que foi arrecadado ao longo do ano anterior. A partir de janeiro, todos os pedidos de impugnação e recurso encaminhados pelas operadoras ANS nos processos de ressarcimento ao SUS vão ocorrer exclusivamente por meio eletrônico. E as operadoras vão ser obrigadas a disponibilizar aos consumidores um conjunto padronizado de informações sobre o plano. O Ministério da Saúde e a ANS também lançaram medidas para fortalecer a integração da saúde pública e também suplementar. Uma das novidades é a utilização de um aplicativo para agilizar o processo de emissão de números do Cartão Nacional de Saúde para quem tem plano de saúde. E a partir do ano que vem, as contas de luz vão variar de acordo com as condições de geração de energia. E a variação desses preços vai ser representada por bandeiras. As bandeiras tarifárias vão funcionar como um semáforo. As cores verde, amarela e vermelha vão indicar o nível crescente de atenção que o consumidor deve ter com o custo para gerar energia elétrica. A bandeira verde vai indicar que os custos são normais e a conta de luz não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela vai revelar que os custos estão em elevação e a conta vai ter um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha vai mostrar que os custos estão elevados e a tarifa vai ter um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Então, no reajuste não terá esse aumento porque o consumidor já pagou antecipadamente o valor. Antecipadamente, no momento em que houve o custo para a distribuidora. Atualmente, o custo de geração de energia entra na conta de luz, mas os reajustes das tarifas ocorrem uma vez por ano quando o contrato com a distribuidora é renovado. Já as bandeiras tarifárias vão ser definidas a cada mês depois que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, fazer os cálculos sobre o custo de geração de energia elétrica. As vantagens são duas. O custo pode ser menor, já que vai ser monitorado a cada 30 dias e o consumidor poderá saber qual bandeira está vigorando e, caso desejar, economizar no consumo de luz. Os consumidores poderão verificar as bandeiras de duas formas, olhando na própria conta de luz e consultando o site da ANEEL, que no fim de cada mês vai divulgar a bandeira para os próximos 30 dias. A bandeira não tem o propósito de arrecadar, ao contrário, ela tem o propósito de dar o sinal de preço para que o consumidor, no momento em que está consumindo, tenha consciência de que estamos em um regime de custo alto para ele reagir ao consumo e consumir de uma maneira consciente. A distribuição de energia elétrica no país é feita por meio do Sistema Interligado Nacional. Estão fora do sistema os estados do Amazonas, Amapá e Roraima, onde não vão funcionar as bandeiras tarifárias. E esta semana, o Brasil assumiu a presidência do Mercosul, o bloco formado ainda por Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Durante a reunião dos chefes de Estado do grupo, a presidenta Dilma Rousseff destacou que nos próximos seis meses vai trabalhar para ampliar a integração entre os países e renovar o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, criado para financiar projetos de infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas do bloco. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na cúpula dos chefes de Estado do Mercosul pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Posou para fotos com os demais líderes sul-americanos e seguiu para a reunião fechada. O encontro na cidade de Paraná marcou a transição da presidência pró-têmpora e do Mercosul de Cristina Kirchner para a presidenta Dilma, que vai estar à frente do bloco pelos próximos seis meses. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou que, desde a criação do Mercosul, em 1991, o comércio entre os países integrantes do bloco cresceu mais de 12 vezes, passando de 4 bilhões e meio para mais de 59 bilhões de dólares em 2013. Dilma Rousseff destacou ainda as prioridades para o mandato como presidenta pró-têmpora e do bloco. Um dos focos será a renovação do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul, FOSEM, que termina em 2015. Criado em 2004, o fundo financia projetos para melhorar a infraestrutura das localidades menos desenvolvidas do Mercosul. O Brasil espera e tem certeza que, até o final de 2015, nós possamos renovar e fortalecer o FOSEM, essa ferramenta que tem sido essencial para a nossa integração e para a redução das assimetrias entre nossas economias e entre nossos países. A presidenta Dilma ainda falou que vai aprofundar as discussões sobre o futuro da União Aduaneira e a definição de estratégia conjunta de inserção internacional. Ela ressaltou os acordos comerciais a serem fechados com a União Europeia e os países participantes da Aliança do Pacífico. Disse ainda que vai trabalhar para ampliar a integração entre os países do Mercosul e promover o desenvolvimento do bloco. Nós vamos reforçar as nossas relações aduaneiras, vamos reforçá-las. Vamos reforçar nossas ações na área de infraestrutura, vamos reforçar nossas relações ampliando o que nós chamamos de desenvolvimento compartilhado, aumentando a integração produtiva entre as nossas diferentes economias. Sobretudo, nos mantendo firmes na trajetória de crescimento com a inclusão social, distribuição de renda e justiça social para a nossa população. A presidenta Dilma também fez uma homenagem a José Mujica, que chega ao final do mandato como presidente do Uruguai. Emocionada, ela fez um agradecimento pela cooperação entre os dois países. Quero dirigir-me muito especialmente ao companheiro Pepe Mujica para manifestar minha alegria pelo privilégio de tê-lo conhecido e pelo seu convívio. Minha emoção, e estou me emocionando, viu, Pepe, por contar com sua amizade e meu imenso agradecimento por ter contado com sua colaboração. Ainda na Argentina, a presidenta Dilma Rousseff comentou a retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba, anunciada nesta quarta-feira. Segundo ela, esse é um momento que marca uma mudança na civilização e deve servir de exemplo para o mundo. Eu queria cumprimentar o presidente Raul Castro, queria cumprimentar também o presidente Barack Obama e, sobretudo, queria cumprimentar o Papa Francisco por ter sido, muito possivelmente, um dos fatores mais importantes para essa aproximação. Acho que é um momento que marca uma mudança na civilização, mostrando que é possível reestabelecer relações interrompidas há muitos anos. E eu assumo a presidência pro-têmpore do Mercosul na certeza de que isso vai inspirar ainda mais as nossas relações. Durante a noite de quinta-feira, a presidenta reeleita Dilma Rousseff e o seu vice, Michel Temer, foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A diplomação marca o fim do processo eleitoral. O diploma que a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, reeleitos nas eleições de outubro deste ano, receberam na cerimônia é um documento que a justiça eleitoral emite para oficializar o resultado da eleição. A presidenta Dilma Rousseff discursou depois de receber o diploma. O que mais quero oferecer ao meu país é o aperfeiçoamento do que estamos fazendo e a implantação de novos projetos, de novas ideias e novas atitudes que possam fazer o Brasil avançar ainda mais. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, estabilidade econômica e política e compromisso com a ética. No discurso de diplomação no TSE, a presidenta Dilma Rousseff também reafirmou seu compromisso de combate à corrupção. A corrupção, como outros pecados, está entranhada na alma humana e cobra de nós a permanente vigilância. Não é defeito ou vício, como querem alguns, exclusivo de um ou de outro partido, de uma ou de outra instituição. Tampouco é privilégio de quem compartilha momentaneamente do poder. Trata-se de fenômeno muito mais complexo e resiliente. Por isso, a guerra contra a corrupção deve ser simultaneamente uma tarefa das instituições e uma ação permanente do governo e de toda a sociedade. Estamos purgando hoje males que recarregamos há séculos. Alguns funcionários da Petrobras, empresa que tem sido e que vai continuar sendo o nosso ícone de eficiência, brasilidade e superação, foram atingidos no processo de combate à corrupção. Estamos enfrentando essa situação com destemor e vamos converter a renovação da Petrobras em energia transformadora do nosso país. Temos que punir as pessoas, não destruir as empresas. Temos que saber punir o crime, não prejudicar o país ou sua economia. E até o final do ano, uma ação integrada com estados e municípios está intensificando a fiscalização nas estradas para reduzir os acidentes. A operação tem como base um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais. Reduzir os acidentes e trazer mais segurança para as rodovias na época das festas de fim de ano. É a quarta edição da Operação Integrada Rodovida. Ações de monitoramento e também de orientação estão previstas em todo o Brasil até o dia 31 de janeiro. Nós estamos em período de chuva, então a principal orientação é fazer a revisão dos veículos, principalmente em relação aos freios, sistema de amortecimento, aos pneus, e também verificar, manter a distância de segurança do veículo da frente, utilizar o cinto de segurança. A operação se baseia em um diagnóstico da Polícia Rodoviária Federal que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais em todo o país. Locais como esse, a BR-040, em Brasília, que tem alto número de acidentes e de infrações, como direção perigosa, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. O empresário Alexandre passa pelo trecho crítico da BR-040 todos os dias para ir e voltar do trabalho. Nesta quinta-feira, ele foi abordado pela equipe da PRF. Com documentos e itens de segurança em dia, Alexandre conta que tomou algumas medidas para evitar acidentes no trânsito neste fim de ano. Eu vou estar viajando com a família, eu vou fazer a revisão do veículo, e, claro, andar dentro das normas, respeitando a velocidade da via. E eu creio que, fazendo assim, a gente já vai estar contribuindo. Os esforços da fiscalização são para coibir principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a falta de utilização de equipamentos como cinto de segurança e capacete. A policial Pamela alerta para o valor das multas das infrações mais praticadas pelos motoristas. Em novembro, a gente teve alteração dos valores das multas de ultrapassagens indevidas, que são ultrapassagens pela contramão em locais em que não há visibilidade, como aclive, declive, curva e também em acostamentos. Então, essas multas hoje são no valor de R$ 957. Também foi feita a alteração do valor de multa de forçar passagem entre veículos, que passou a ser em 1915, e em caso de reincidência, esses valores dobram. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!